Corinthians, como faz tempo que tu não ganha nada? Não tem presente. Menos Corinthians, eu te recebo o bolo. Obrigado, Santos. Como tu tá falido. E é teu aniversário, tu de graça. Não é teu aniversário, eu vou te bater na tua casa. Nada, minguinho. Solta, Z4. Nem a pau. Para aqui, meu amigo, pra descansar aqui com o Botafogo. Aniversário, Corinthians, eu trouxe presente. É o quê? Uma relaxada aqui, mano. O Vasco chegou pra brincadeira. Ah não, o Vasco. Ai, que que vai vencer, meus amiguinhos? Ca, 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 ca... E aí, que vai vencer, meu amigo, pra descansar aqui com o Botafogo. E aí, que vai vencer?